Chuva, garoa, sol e ventania. Um cardápio perfeito para mais uma etapa do Mitsubishi Motorsports, dessa vez na capital paraibana. A previsão dizia tempo nublado, mas teve de tudo no último sábado em João Pessoa, capital paraibana. Chuva forte, garoa, sol entre nuvens, pequenas aberturas de céu azul, ventania. A nação 4x4, no entanto, queria mesmo emoção na trilha do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports. E isso não faltou. Os participantes e seus Mitsubishi 4x4 largaram da barraca Lovina, em ponta de Campina, e seguiram nas trilhas off-road rumo ao norte da cidade. Devido à chuva dos últimos dias e, principalmente, da madrugada anterior, os caminhos estavam repletos de poça d'água, o que aumentou a diversão e emoção dos competidores. A categoria Turismo Light para os iniciantes percorreu 130 quilômetros e os mais experientes, inscritos na Turismo, Graduado e Master, 180 quilômetros. A chegada foi outro ponto alto. O último trecho percorrido pelas quatro categorias foi feito de balsa. Ao desembarcar, um almoço especial aguardava pelos competidores. E, na sequência, as melhores duplas do dia subiram ao pódio. Nas quatro categorias duplas de Fortaleza, subiram ao lugar mais alto do pódio. Na categoria Turismo Light, Narcélio Soares e Vinícius Souza, pai e filho, que correram a bordo de um pageiro, celebraram a vitória. Lembrando que o navegador tinha apenas 16 anos. A dupla Darlô Figueiredo e Flávio Augusto Ferreira foi a campeã na categoria Turismo, com a picape L200 Triton. Para a dupla, a prova foi bem difícil, mas a perícia do piloto foi muito importante, porque teve muita lama e água. E a Triton passou por cima de todos os obstáculos. Já na Graduados, para os mais experientes, Roger Nobre e Maurício Oliveira, com L200 Triton, garantiram o primeiro lugar. Foi fácil para o piloto, que adora trilha com muita água e lama. José Rufino Silva Neto e Aristóteles Fiuza, compageiro full, foram os campeões da Master, destinada aos experts em rali de regularidade. O próximo encontro da Nação 4x4 será dia 14 de setembro, em Catalão, Goiás. A Mitsubishi Motors abrirá as portas de sua planta Fabril para receber os competidores para uma etapa mais que especial. Legenda Adriana Zanotto